Minha mãe estava presa por fraude. Ela era a quarta pessoa mais procurada dos Estados Unidos. Mapa de crimes. Minnesota, Kansas, Texas, Missouri, Indiana, Louisiana, Ohio, Florida, Maryland, Mississippi. Ela era conhecida como a rainha dos golpistas porque ela convencia qualquer um que ela quisesse. O FBI a chamava de língua de ouro. O crime da minha mãe foi ir a bancos, dizer que era outra pessoa e aí sacava todo o dinheiro. Quando você é criança, você acha que ela tem todo o dinheiro do mundo. Você não entende o que a sua mãe faz para ganhar tanto. A gente tinha computadores com 4 ou 5 anos. A gente tinha tudo o que queria. Mas ela estava sempre fugindo. Estávamos sempre preocupadas se estávamos sendo seguidas. E quando ouvíamos uma batida na porta, a gente se escondia. O que a gente mais fazia era se esconder e fugir da polícia. A última vez que eu vi a minha mãe foi quando eu tinha, sei lá, 13 anos. E eu vi uma foto dela na internet. Ela estava horrorosa. Eu literalmente sentei e chorei por uma hora quando eu vi como ela estava acabada. Hoje a minha mãe vai sair da cadeia e eu estou indo encontrar com ela. Eu não vejo a minha mãe há 10 anos. Eu não acreditei que ela estava sendo solta até ouvir a voz dela. E quando eu ouvi a voz dela, eu comecei a chorar. Por que eu não acreditei? Eu só falava com ela pelo telefone da prisão. Estou nervosa e ansiosa ao mesmo tempo. Porque eu sei que vou levar um sermão. Porque eu era stripper, por todas as minhas loucuras. Mas ela não é muito de gritar. Ela só pega um cabo de vassoura e bate em mim. A época que a gente ficou mais tempo juntas foi no ano anterior ao que ela foi presa. E ela sabe que perdeu a maior parte das nossas vidas. Eu tive que amadurecer bem antes do tempo. Uma coisa que me deixa feliz é que eu sempre disse, sempre disse, que eu não ia casar de novo até a minha mãe sair da prisão. Para ela poder ir no meu casamento. Eu não sei se ela vai aprovar o Rob depois de conhecê-la. Mas isso não vai mudar nada a minha decisão. Porque eu vou ficar com o Rob mesmo se ela não quiser. Não é ela quem vai decidir com quem eu vou me casar. Ela tem que ir para outro estado para se apresentar para a polícia. Então eu só tenho dois dias para ficar com ela. Eu espero que a gente não discuta como sempre. Minha mãe foi solta. E eu estou nervosa e empolgada ao mesmo tempo. Eu não sei o que vai acontecer. Sempre que estamos com a mamãe, tem algum tipo de briga. Eu espero que todo mundo tenha respeito e consciência de que ela está estressada, que acabou de sair da prisão e que não comece a discutir na frente dela. Depois de entrar, Melly saiu de perto das câmeras por 18 minutos. Mas que raio de espelunca é essa? Que não tem nem uma vodka? O microfone dela continuou gravando. Quando voltou para o lobby, ela estava com uma garrafa vazia. Ela parecia estar alcoholizada. É, isso não vai dar certo, né? Eu estou esperando você mesma chamar a polícia porque uma mulher já chamou. Porque você está bebendo na frente das crianças. Quando eu cheguei, a Melly estava bebendo. Então eu peguei a garrafa. A Melly ficou louca e começou a confusão. Tira a p*** da câmera da minha cara. Eu disse pra tirar da minha cara. Não posso me preocupar com a burrice da Melly agora. Eu vou ver a minha mãe sozinha. Ai, eu estou com a boca tão seca. Não vejo minha mãe há cinco anos porque ela estava numa prisão muito distante lá no Texas. É uma viagem de 18 horas. Eu devia ter ido vê-la, mas a minha vida é muito corrida e quando a gente vê, o tempo passou. Oi, mãe. Mãe, você ficou mais baixa ou eu fiquei mais alta? Ah, eu fiquei mais baixa. A mamãe ficou mais baixa. Deixa eu olhar pra você, deixa. Olhar pra mim? Olha pra você. Ah, para com isso. A minha barriga está enxada. Não, mãe, você não engordou. Você está ótima. Eu engordei, sim. Não engordou, não. Não engordou. Olha só, seu cabelo está lindo. Ah, eles arrumaram o cabelo um pouquinho. Ficou muito bom, muito bom. Ai, eu não me sinto bem. Eu estou nervosa. Eu também, eu também. Foi insuportável e desesperador. Quando eu vi a minha mãe, eu pude ver como ela estava ansiosa. Eu acho que é a primeira vez que ela está livre, mas eu podia ver que ela ainda estava muito preocupada. Sabe, é estranho não ter mais que me preocupar se a polícia vai vir pegar minha mãe ou se não vai. Cadê as crianças? É, elas estão brincando lá embaixo. Está todo mundo lá. E cadê o Rio? Ele está lá. Ele vai esperar até tudo ficar mais calmo. É, eu disse para a Erin descer e esperar. Ah, bom. Vem aqui e relaxa, porque eu estou nervosa. A gente tem que sentar. Mãe, você tem que relaxar. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Me conta, como estão as coisas? Nem sei por onde começar. Cadê a Melly? Lá embaixo, bebendo. Ela não vai beber na minha frente. Foi o que eu falei para ela. Ela não vai. Ela não vai beber na sua frente. Esse é o problema. A Melly é egoísta, mãe. A Melly mudou muito. Você vai ver. Eu não acredito. Não, não vai acreditar. Minha mãe deixou uma garota inocente de 13 anos. E ela vai encontrar uma stripper. De 23. Se eu quiser beber, eu bebo. Eu já falei para você tirar essa merda de câmera da minha cara. Já falei isso mil vezes. Eu não quero ser filmada. Eu não aguento mais a Melly. Ela me tira do sério. Mas eu quero vê-la. Você não entende? Eu fiquei presa há nove anos e ainda quero ver a Melly. Mas ela quer ver você, mas ela vai magoar você. Ai, eu já falei mil vezes. Eu não quero ser filmada. Beber para quê? Eu não acredito que ela está bebendo. A Melly não se importa com ninguém. Acredite em mim. Eu estou arrasada. Você tem que amá-la pelo que ela é e não pelo que ela faz. Eu já falei mil vezes. Tem que amar a Melly à distância. Estão sempre me exigindo alguma coisa. Ninguém está te exigindo nada. Eu que criei a Melly. Você sabia? Sou eu que a mantenho viva. Mas eu não posso mais fazer isso. Ela tem 23 anos. Você vai abrir essa merda de porta ou não? Você vai abrir essa merda de porta ou não? Olha lá. Ela está xingando. Quando eu estava presa, eu me preocupava com a Melly. Porque ela é minha caçulinha. Mas desse jeito, ela vai acabar comigo. Melly. Não, para com essa... Você está me deixando nervosa. Vem aqui. Eu não vou entrar. Não faz isso, minha filha. Tudo bem, eu saio. Eu não quero você aqui, sua bêbada, ignorante, egoísta. Eu vou meter a mão na cara dela. Ah, querida, me dá um abraço. Para com isso. Você está me deixando louca, Melly. Eu não sou filha dela. Não, não é não, querida. Você bebeu. Eu posso beber quando eu quiser. Ela foi condenada. Tem uma mãe que ficou nove anos na cadeia e age assim quando vem ver minha mãe. É muito egoísmo. Eu não vou entrar. Vai sim. Não, não vou. Eu não vou sentar com a sua filha. Ela é sua irmã. É uma irmã que não liga para mim de jeito nenhum. Eu não ligo mesmo para você. Você é uma vagabunda para mim quando age assim. Vagabunda é você, tá? Vem aqui me encarar. Eu vou matar essa vaca se ela continuar falando assim. Eu não quero nem saber. Some daqui. Gente, para. Por favor, vocês estão me deixando louca.